Para que nós possamos usar o mentalismo de uma forma prática e eficiente, é muito importante que nós consigamos adentrar a mente interna, ao tal inconsciente. O local onde estão todas as informações da nossa máquina. É como se ali estivesse o sistema operacional de um computador. E ali são colocadas as programações que o tal computador tem que desempenhar. Nós também temos esse mesmo processo. Se eu comer uma maçã, o meu sistema automático vai saber como digeri-la. E existem milhões de processos acontecendo nesse instante, dirigidos por essa mente interna. É muito interessante porque ela funciona, na maior parte das vezes, por estímulo, resposta. Para eu poder usar esta máquina a meu favor, de acordo com minha vontade, para atrair para a minha vida as coisas que eu gostaria, eu tenho que, de alguma forma, colocar ali uma programação. E para isso, é preciso que eu esteja naquilo que é chamado de estado alterado de consciência. E existem também muitas maneiras de se fazer isso. E nós, aqui no IMEDG, temos estudado profundamente como fazê-lo. Você pode, através de uma dança, dançando, dançando, entra em um determinado ritmo e, de repente, tem um estado alterado de consciência, que as pessoas, às vezes, chamam de transe. Existem muitas técnicas, como disse. Um dos processos que nós usamos tem o nome de sonho virtual induzido. Hum, o que é isso? Eu conto uma história para você, você cria essa história em sua mente e, como sua mente interna não diferencia o que acontece na realidade do que é profundamente imaginado, aquilo que tem sentimento, tem vida, tem voz, ela confunde as coisas e aceita aquilo como verdade. E passa a reagir de acordo com esta verdade que lá foi implantada. E daí nasce o tal do sonho virtual induzido. E nós temos aqui no IMEDG uma trilogia desse assunto, que é uma coisa que sempre me emociona. E vou dizer para você e confessar aqui que ninguém nos ouça, apesar de estarmos em uma rede aberta. E todas as vezes que eu dou esse curso, passo essa vivência, não tem como conter as lágrimas, porque me emociona. E o primeiro deles, que é o que sempre me emociona, sempre me leva às lágrimas, mesmo agora que sou macaco velho, estou há tempo nessa estrada, me emociona. É o mestre pessoal. É uma busca que você faz atrás de alguém, uma voz que canta na sua alma e dirige os seus caminhos. Essa busca passa por muitos lugares, enganando aquela mente interna, no bom sentido, para que ela aceite aquilo como uma verdade, porque é uma verdade boa. Por exemplo, o mestre pessoal, logo no começo, você está num navio cruzando o mar, e as ondas batem nesse navio. De repente, esse navio para num porto maravilhoso de uma cidade construída toda de ouro. E nessa cidade existe um rei. E esse rei faz um relaxamento profundo e uma energização em seu corpo. E você foi abençoado e energizado por um rei, e essa mente aceita isso como uma verdade, e isso te revigora, te dá mais força, mais ânimo. E assim existe toda uma peregrinação, onde você vai passar por muitos lugares, pelo Vale Santo, um lugar maravilhoso, onde tem uma senhora que sabe trabalhar com as ervas, onde tem uma menina que é uma aprendiz dela, que o sol bate em seus cabelos que brilham como ouro. E assim você vai caminhando até um determinado instante em que você encontra a origem desta voz que direciona os seus passos. Essa é a primeira parte da trilogia. Depois você tem a força interior, onde você vai conhecer a fera que habita em você, onde você vai conhecer a coisa mais maravilhosa, que é a sua criança interior. E depois, onde você vai conhecer o seu eu maior. O eu maior seria o grande pai, o espírito paternal, aquele que tudo resolve, tudo sabe, tudo vê, que habita dentro de nós, como encontrá-lo. E, finalmente, nós temos um, que é a terceira etapa desse processo, que é o salto quântico, que mostra como você pode, de um instante para outro, dar um salto com a sua mente e conseguir, com isso, adentrar mundos superiores, onde estão as verdades maiores. Essa é a trilogia que me dá muito prazer em dar esse curso. E que estão gravadas em áudio. E são apostiladas. Então eu vou pedir para você, primeiro para você fazer esse curso comigo. E depois, que você passar por todo esse processo, por todas essas aventuras da alma e do espírito, que você voltasse aqui. E desse o seu depoimento, o que você achou. Foi bom. Melhorou você em quê? O que você ganhou com essa vivência? Que tipo de transformação, de compreensão do universo, onde você vive, trouxe para você? Então, espero você lá e aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto